Você é uma graça, tão gente boa e solteira. No mínimo deve ser chata, pentelha, difícil de lidar, ou ainda, né, aquelas feministas que não querem ninguém do lado. Não tá fácil estar solteira depois dos 40 anos, o que é uma pena. É a melhor fase da mulher, onde ela se conhece, onde ela tá segura. Eu canso de ouvir, né? Dona Ana, mulheres como a senhora... E olha que eu nem me acho senhora, mas vamos lá. É, intimida. É mesmo? Fale mais sobre isso. Ah, independente, sabe o que quer. Quando não tiver bom, vai embora, vai falar. Ah, sei lá, no fim nem precisa da gente. No fim vai ser muito difícil de agradar. Ô, gente, por conta dessas pré-conclusões, esses pré-conceitos, vocês deixam de conhecer pessoas maravilhosas. E estão vivendo, né, o melhor momento da vida e que essa segurança pode transbordar e passar pra você. Ah, e tá sozinha porque é exigente. A gente está sozinha porque escolheu isso. Porque entendeu que não precisa correr atrás de amor. Porque é amor. E quando a gente é amor, a gente se conecta ao que é amor. E antes que você me diga... Ah, entendi, Dona Ana, passou um recado. Olha só, eu sou gente boa, se conecte comigo. Não é nada disso. Isso é um papo pra um outro vídeo, porque, graças a Deus, nesse sentido, meu pai me libertou dessa responsabilidade de ter alguém do lado pra poder ser uma mulher que vá cumprir a sua missão nesse plano.